Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para conversarmos e aprendermos um pouquinho mais. Para iniciar a nossa aula, já separe o seu caderno, a sua folha, o caderno, o lápis, a borracha, o apontador, tá bom? E nós vamos para um vídeo que eu quero que vocês prestem bastante atenção nos detalhes e a gente já volta para conversar. Vamos lá? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Que vídeo bacana, né? Ele foi criado para comemorar o Dia Internacional da Amizade, mas dentro dele várias situações que acontecem até no nosso dia a dia, né? Lá na nossa sala de aula com os nossos colegas foram retratados, né? Então, muitas reflexões devem ser pensadas a partir dessas imagens, até dessa música, né? E lá no finalzinho do vídeo, quatro mensagens ficaram para a gente pensar. Vamos olhar lá na telinha? Olha lá a primeira. Escolha o apoio. Escolha a gentileza. E por último, ilumine o dia de alguém com uma mensagem gentil. Então, agora, com o caderninho ou lápis que vocês já separaram no início da aula, vamos escrever uma mensagem gentil para alguém? Vamos lá? E aí E aí E aí E aí Escreveram uma mensagem especial para alguém? Foram gentis? Essa gentileza a gente tem que levar para a vida. E por que a gente está conversando sobre isso em uma aula de Família e Direitos Humanos? Vocês sabiam que a convivência, o respeito, ela é garantida por lei para vocês, para todas as crianças e adolescentes? Para que isso aconteça, a gente vai pensar um pouquinho, conversar sobre alguns conceitos importantes para que isso aconteça. Lembra que a gente sempre conversa que quando a gente tem direitos, a gente também tem deveres. Então, os adultos, né? Nós, enquanto escolas, temos a obrigação de poder, de assegurar esse direito a vocês. Mas, em contrapartida, as nossas ações também têm que colaborar para que esse direito se efetive, né? E a primeira palavra importante que a gente tem que conversar agora é sobre convivência, né? Então, vocês viram lá no vídeo várias situações de convivências cotidianas, né? Na escola, no espaço público, né? Onde algumas crianças estavam felizes, jovens, né? Felizes, outras nem tanto, né? E o que essa convivência tem a ver, né? Nós somos pessoas, né? E vivemos em sociedade, vivemos com outras pessoas. E a convivência é essa relação com o outro, né? Só que para essa convivência ser saudável e possa garantir esses direitos que nós temos, nós temos vários outros aspectos que a gente tem que levar em consideração, né? Não é verdade? Então, a primeira é o respeito, né? O que é o respeito dessa convivência? Se eu convivo com o outro, então eu tenho que respeitá-lo como ele é. Por quê? As pessoas não são todas iguais, nem os gêmeos, apesar de fisicamente alguns serem iguais, tem pensamentos, sentimentos, né? Ações diferentes uns dos outros. E a convivência, ela é rica exatamente por causa disso. Por conta dessa diversidade, né? De pessoas, de ideias, de pensamentos, né? Então, a primeira regra e até um direito que nós temos é a questão do respeito, né? E o respeito, ele gera toda uma sociedade, né? Então, se eu tenho respeito, eu vou ter um convívio saudável, né? Vou ter um espaço, um meio, um mundo melhor. Então, palavrinhas que vocês não podem esquecer para a vida. Então, convivência e para que essa convivência seja saudável, nós precisamos do respeito. Quando a gente tem, então, a convivência, o respeito, né? E temos afinidade com as pessoas, nós também temos a questão da amizade, né? E as amizades, elas são super saudáveis, né? Porque são aquelas pessoas que nós escolhemos além da família, né? Então, nós temos a família que nos dá a base, que nos dá a educação primária, digamos assim. E quando nós vamos para a sociedade, para o meio, para a escola, né? Nós temos os nossos amigos. Os amigos são as pessoas que nós escolhemos para estarem do nosso lado, né? Então, essas pessoas são pessoas que vão nos apoiar, vão compartilhar ideias, sentimentos, emoções, né? Que são bastante importantes no decorrer da nossa vida. Algumas amizades começam lá no jardim de infância, na educação infantil e seguem a vida. Algumas são momentâneas, mas todas são importantes em alguma fase da nossa vida, né? E para que essa relação também seja saudável, qual é o princípio que norteia isso? É o respeito também, né? Então, para que a gente tenha esse direito da convivência, do respeito, né? E que, por consequência, a gente tenha relações saudáveis, a gente tem que colocar essas coisas em prática, né? As coisas que eu digo são, por exemplo, as palavrinhas mágicas do por favor, com licença. Ah, professora, mas isso é tão bobo. É bobo, mas é extremamente importante para as relações, né? Um bom dia, uma boa tarde, né? Pode fazer diferença na vida das pessoas. Então, esses pontinhos que são as regras de convivência, né? São muito importantes para que a gente tenha uma vivência saudável, né? Em sociedade, no meio que a gente vive, seja em casa, na escola, né? No ambiente que a gente frequentar, né? E aí, agora, nós vamos conversar também um pouquinho do que isso tem a ver com a escola, né? A Unesco, ela diz que temos quatro pilares de aprendizado. E uma delas é aprender a conviver. E nessa aprendizagem de convivência, ela nos ensina que o aprender a conviver faz com que a gente resolva as situações de conflito, né? Através da não violência. Então, a gente tem que aprender a respeitar, a ouvir, a falar, né? E resolver os problemas de maneira mais pacífica possível, né? Porque se a gente conversa, se a gente dialoga, se a gente ouve, presta atenção nas coisas, a gente consegue se perceber e perceber o outro também, né? E essa relação de aprender a conviver faz parte da convivência, da amizade e também tem como base na horteadora o respeito, né? Então, para que tudo isso aconteça, vejam quantos fatores importantes a gente tem que somar para que dê certo, né? Então, eu quero que vocês pensem bastante sobre isso, mas que vocês levem aqui, ó, na cabecinha e no coração para que as relações de vocês sejam saudáveis tanto na escola, quanto em casa, quanto para a vida, tá bem? Porque se a gente tem uma relação saudável de convivência, respeito e amizade, nós com certeza teremos êxito e com certeza vamos estar fazendo o mundo um lugar melhor de se viver, né? A gente vê tantas coisas tristes acontecendo, né? No próprio vídeo que nós assistimos no Dia Internacional da Amizade, nós vimos pessoas chorando sozinhas no banheiro, né? Pessoas que estavam sendo judiadas de outras e tenho certeza que na escola, em algum momento, isso aconteceu com você, com algum amigo e talvez naquele momento você não soube o que fazer, né? E se a gente tiver empatia, que é se colocar no lugar do outro e agir com gentileza, com certeza a gente consegue diminuir e talvez um dia acabar com essas situações que deixam a gente tão triste, não é verdade? E agora nós vamos preparar o nosso cenário para uma atividade, combinado? Vamos lá? Então agora o espaço pronto, né? Nós temos o círculo da convivência e vou lançar um desafio para vocês. Estão vendo essas setas azuis? Então nós vamos preencher os espaços dessas setas azuis com sete palavrinhas para que essa convivência, esse respeito, essa amizade aconteça e se relacione de modo bem saudável, tá bem? Então vocês vão ter um minutinho para pensar, façam aí no caderninho de vocês, um círculo maior que é a convivência, certo? Em seguida, um círculo médio que é o respeito e o menor que é a amizade, tá bem? E nós vamos pensar nessas três palavrinhas para que outras palavras se originem do pensamento de vocês para que essa convivência aconteça, tá bom? Vamos lá? Tchau! 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 Conseguiram pensar nas palavrinhas? Quais palavrinhas será que vocês colocaram? Eu pensei em algumas aqui, vamos preencher o quadro aqui do estúdio, vamos lá? Então olha só, eu pensei na palavra ajudar, alguém aí será que pensou na palavra ajudar? Será que nessa convivência a questão de ajudar existe? Outra palavrinha que eu pensei foi colaborar. Essa relação, ela é colaborativa, né? Então, se eu tenho lá um amigo, né? Nas minhas relações, na minha convivência, eu ajudo, eu colaboro. Eu ajo sempre com a verdade e a verdade vem com a questão da justiça também, né? Então, verdade. Alguém pensou nessa palavrinha? Verdade, pra que essa relação seja realmente saudável e boa? Olha lá, a questão do cuidar. Quando a gente gosta, a gente cuida, a gente zela, né? Pensei também na palavra dedicar, dedicação, né? Na nossa convivência em casa, na escola, né? Com os amigos, a gente também se dedica a eles, né? De alguma forma. Então, dedicar. Olha, a questão importante também, lealdade. E essa palavrinha, guardem na cabecinha de vocês que já já a gente vai conversar sobre essa importância da lealdade, tá bom? Vamos lá, lealdade. E pra reforçar, não basta que eu saiba o que é respeito. Eu tenho que agir, né? Com respeito. Então, respeitar, né? Então, ela é tão importante que eu escolhi reforçar, tá bem? Então, mais do que conhecer, saber o que é o respeito, saber da sua importância, é saber agir, né? E realmente praticar isso, né? Nas nossas ações, nas nossas atitudes, tá bem? E agora, eu vou contar pra vocês, lembra que eu falei daquela palavrinha, lealdade, né? O quanto que ela era importante pra gente pensar? Existe uma fábula, chama-se Fábula da Corrupção, né? Professora, mas o que a corrupção tem a ver com esse momento de convivência, amizade e respeito? É uma historinha bem curtinha, e eu vou contar pra vocês. Então, era um dono de um armazém, né? Que vendia produtos alimentícios, produtos gerais. Ele tinha um cachorro, um gato, e nesse armazém vivia também um rato. E ele também tinha um burro que ajudava na viagem do local onde ele morava até a cidade pra comprar os mantimentos pra abastecer o armazém dele, né? Então, toda vez que ele saía, ele dizia pro gato, pro cachorro, pra que eles cuidassem do armazém pra que nada acontecesse. Daí, ele subia na carroça dele com o burro e iam pra cidade fazer as compras. Dando o momento da vida deles, o gato começou a observar que existiu um movimento lá dentro do armazém de um rato que roubava alimentos dentro do armazém e levava lá pra sua toca, né? E aí, o rato, descoberto, né? Ele tentou subornar o gato. Ai, gato, a gente precisa de alimento, né? Eu te faço algum favor e você finge que não vê, né? E o gato concedeu, digamos, esse favor pro rato. E o rato, então, roubava a comida do armazém sem que o dono soubesse, né? E o gato não contava pro dono. O cachorro ficou sabendo desse movimento. Opa! Mas se o rato tá sendo beneficiado de alguma coisa, eu também quero ser. E aí, ele chamou o gato pra conversar e disse Gato, que história é essa de você permitir que os ratos roubem a comida do armazém? Eu também quero ser beneficiado, tô cansado de comer aquela comida de sempre, quero coisas diferentes e deliciosas. E aí, o gato, novamente, concedeu esse favor ao cachorro, né? Lá, dado um momento, numa volta, né? Do dono do armazém, um rato da cidade acabou acompanhando essa viagem e também tomando conta de onde os ratos viviam, né? E esse rato era maior. E ele chegou bancando o dono do pedaço, reclamando que aquela comida que eles tinham era muito pouca. E que ele queria mais. E os ratinhos explicaram que não era possível mais, né? Porque tinha um gato. E aí, ele disse, tudo bem. Na cidade, a gente resolve de outro jeito. Eu vou lá conversar com ele. E foi lá o ratão valentão conversar com o gato. Qual foi a proposta dele? Você permite que a gente pegue mais comida e, em troca, eu te dou um rato. Opa! Aí, ele pensou e aceitou. O cachorro, vendo este movimento, pensou em, mais uma vez, também se beneficiar com essa situação que o gato estava autorizando que os ratos tivessem. E aí, ao invés de comida, o cachorro agora começou a pedir dinheiro. E o dono do armazém, há tempos, ficou observando que as mercadorias iam sumindo, mas que o dinheiro não entrava no caixa. E o dinheiro, não entrando no caixa, ele não tinha como repor as mercadorias e ele estava perdendo clientes. Clientes esses que faziam com que o armazém funcionasse, que ele tivesse dinheiro para, inclusive, estar cuidando dos animais. E, infelizmente, acabou que, no final das contas, com comida sendo saqueada, roubada, com dinheiro sumindo, ele teve que fechar o armazém. E o dinheiro que o cachorro recebia, que ele pedia para o gato pegar, escondido para ele, ele não sabia o que fazer. Então, ele enterrava o dinheiro. E, quando o dono fechou o armazém, ele olhou para o gato e para o cachorro, né, falou, olha, sinto muito, não posso mais ficar com vocês, né, não tenho mais dinheiro, não tenho como cuidar com vocês. E acabou abandonando o armazém fechado, o gato e o cachorro. Eles ficaram ao léu, né. O cachorro, muito esperto, pensou que com o dinheiro que ele havia escondido, enterrado, ele conseguiria dar um jeito. Mas, ele não encontrou o dinheiro, né, o buraco onde ele tinha escondido o dinheiro sumiu. E ele foi pego pela carrocinha. O gato teve que fugir para o mato para tentar sobreviver. E os ratos foram procurar outro lugar para fazer bagunça. No caminho, indo embora, o burro disse para o dono do armazém que ele já havia observado esse movimento estranho há bastante tempo no armazém, né, das atitudes do gato, das atitudes do cachorro e dos ratos que roubavam, né. E o burro levou o dono do armazém até onde o cachorro havia enterrado o dinheirinho. Então, com esse dinheirinho que ele conseguiu recuperar, ele foi para um outro local, abriu um novo comércio, mas desta vez com animais, cachorros e gatos, que fossem bons, né, que tivessem condutas boas para uma convivência saudável de respeito e de amizade e de confiança, né. Então, essa questão da lealdade que eu pedi para vocês guardarem na cabeça também faz parte dessa convivência saudável, né. Então, isso em casa, nas relações de amizade principalmente, né. Então, se eu sou leal àquele amigo que eu escolhi, né, eu respeito, eu ouço, quando ele me conta um segredo, eu não saio contando para o mundo, né. São coisas particulares dessa amizade que eu escolhi. E vejam, a gente não é obrigado a ser amigo de ninguém. Nós escolhemos os amigos. Às vezes, não dá certo, mas nós fazemos essas escolhas. Então, se a gente faz essas escolhas, a gente tem que fazer cuidar, né, de todas as palavrinhas, cuidar, ajudar, agir com verdade, né, para que a gente realmente possa ter uma relação saudável. Essa fábula, ela foi um curta-metragem que o diretor Elisandro Santos fez no ano de 2010, né. Então, nós fizemos uma adaptação dele para contar para vocês. E aí, vocês perceberam também na fábula a questão dos privilégios, né. Então, os animais, o gato, o cachorro, se aproveitaram da lealdade que eles achavam, né, que eram ao dono, e usufruíram dele como um privilégio, né. Mas será que o privilégio nesse contexto é uma coisa bacana? Porque, vejam, pensem comigo lá nas situações que o gato, o cachorro e o rato, né, causaram, né. Eles acabaram fazendo com que alguém se prejudicasse. Então, quando a gente fala de privilégio, alguém sempre sai perdendo alguma coisa. Então, ele também não é uma coisa bacana. E olhando de volta aqui no nosso círculo da amizade, nós temos num sentido, né, horário, as coisas boas que auxiliam, que enriquecem as nossas relações na convivência, né, no respeito e na amizade. E no sentido contrário dele, olha só o que que acontece. Que não são bacanas. E se a gente pensar nessa questão da corrupção, do privilégio, a gente acha que uma mentirinha não dá nada. Tá, sim. A gente não falou que a gente tem que sempre agir com verdade. E olha lá a questão da mentira, ele vai contra, né, as questões positivas das nossas relações de uma boa convivência. Uma outra coisa que a gente acha bobinho, e acontece muito, porque acham que estão sendo espertinhos, furar a fila. Isso também vai na contramão das coisas boas. Porque se eu estou furando a fila, eu estou tirando a ver de alguém que estava lá, esperando há bastante tempo, né. Então, olha só como o respeito, ele permeia tudo isso. Se eu não tenho respeito comigo, com o outro, olha quantas coisas que a gente está listando agora, que vão na contramão das boas ações. Olha lá, copiar trabalhos. Isso lá na escola. Se o meu amigo teve lá todo um trabalho de pesquisar, fazer o trabalho, é justo que eu chegue e copie a sua mente e depois diga para a professora que eu fiz? Também é uma forma de estar agindo numa corrupção, né, de tentar se privilegiar de uma coisa que não é bacana. Falar mal dos colegas. Olha como ele vai realmente na contramão das coisas boas que nós conversamos. Se a gente tem que agir com verdade, cuidar, ajudar, respeitar, a gente pode falar mal dos colegas? Olha lá. Colar na prova, na avaliação. Falar mal dos colegas, tá bom? Não está dando para ver, né, pessoal? Está tudo bem, ó. Então, falar mal dos colegas, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui embaixo. Mas vocês já sabem qual é a palavrinha, ok? Olha lá, colar na avaliação. Não dá nada, a professora não vai ver. Mas é uma forma de estar sendo errado, né? Então, tentando tirar proveito. Então, ó, também na contramão das coisas boas que nós conversamos. E criar conflitos. Se eu tenho no sentido horário as coisas boas de ajudar, colaborar, verdade, dedicação, né? A lealdade, o respeito, cuidar, eu posso criar conflitos? Não, né? Então, olha só. O que vocês têm que guardar é o que vocês fizeram aí no caderninho de vocês, que é o sentido horário das coisas boas para as relações de convivência, existir respeito e amizade. Tudo bem? E agora, nós vamos para a finalização da nossa aula, para uma nuvem de palavras muito especial. Aguardem um minutinho, a gente já volta. Então, pessoal, construir essa nuvem. Essa nuvem, ela contém todas as palavras que nós conversamos durante esta aula, né? A questão do respeito, a amizade, o cuidado, a ajuda, o zelo, o vínculo, os valores. Então, e elas se repetem, né? Então, algumas maiores, outras menores, mas elas se interrelacionam. E a vida da gente é assim, né? Ela é cheia de relações e inter-relações, né? Então, todas as coisas boas que a gente faz, elas vão sempre repercutir em coisas boas, né? Então, quando eu construí essa nuvem para apresentar para vocês, foi realmente para que vocês possam pensar para a vida, para o ano que está por vir, né? Para que vocês tenham realmente essas ações, não só no pensamento, mas que tenham ações e atitudes positivas, para que a convivência de vocês em casa, na escola, né? No meio que vocês convivem, seja saudável, seja saudável e seja boa, né? Sempre permeada com a questão do respeito, tá bem? Tendo respeito, a gente já deu um imenso passo para que a gente possa construir um mundo melhor, tá bem? E agora, eu me despeço de vocês, mas deixo a nuvem para que vocês possam também criar a de vocês em casa, tá bom? Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto